Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo mais um vídeo aqui. Nesse vídeo a gente vai estar fazendo um teste de cabo OTG, certo? Tá aqui o cabo OTG com pendrive, tá? Tá aqui também o pendrive no nosso Galaxy A14. Então vamos lá, primeiramente vamos conectar o cabo OTG aqui, você pode estar encontrando ele em lojas de acessórios para celular. Conectando o cabo OTG a gente vai conectar também o pendrive, tá? Vamos conectar os dois. Após conectar os dois, normalmente chega uma notificação avisando que foi conectado, certo? Deixa eu só sair daqui. Normalmente chegou uma notificaçãozinha aqui avisando, ó. Vamos só. Ó, viu? Carregamento do dispositivo conectado. A gente clica e já vai abrir o nosso... Tá como se fosse um carregamento. Vamos só tirar aqui, trocar de lado e tentar novamente. Pronto, agora deu certo, ó. Certo? Ó, agora deu certo. Amazemento USB adicionado. A gente clica aqui. Tá aqui o amazemento USB, certo? E a gente vai estar transferindo algo para esse amazemento USB. Vamos lá, vamos transferir um papel de parede para cá. Então vamos abrir aqui os nossos arquivos, né? Os meus arquivos. Abrindo os meus arquivos a gente volta. Vem em imagens e vamos só assinar uma para estar mandando. Eu vou estar mandando essa imagem bem aqui. Vou pressionar ela e vou clicar em mover. Clicando em mover, eu vou voltar de novo aqui. E eu vou vir para o amazemento USB. E eu vou estar soltando aqui mesmo, certo? Vou mover para cá. E pronto, eu já movi para cá, certo? Você pode estar encontrando ela aqui em cima. E agora a gente vai mover ela de volta para o nosso aparelho. Então a gente segura em cima dela de novo. Vem em mover. Volta aqui para a casinha. Tá? Vem em imagens. Você pode ver que ela não pode mais ficar aqui. Então a gente vai soltar ela na área de downloads do nosso aparelho. A gente vai entrar nessa partinha aqui e vai soltar ela aqui. Mover aqui. E pronto. Certo? Aí agora aqui na galeria, se eu acessar, a imagem vai estar aqui. Não. Então a imagem vai estar aqui sem nenhum problema. Então é basicamente isso, certo? Acabou desconectando, mas é mais por conta do que pode ocorrer realmente um leve mau contato. Mas funciona normalmente como vocês viram. Então é isso. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau pessoal. Tchau.